Música Se de uma coisa tenho certeza É da minha beleza Não, não acredito não Passa de novo esse vídeo aqui só pra eu criar mais óleo da cara dessa Você está condenada Passe, passe Se de uma coisa tenho certeza É da minha beleza Agora me diga qual é a pessoa em sã consciência Vai ter coragem de fazer um dumb smash com esse áudio Depois de assistir essa condenada Fazendo um negócio desse com o ser humano Acabou com a vida de todo mundo Porque se não acabou Vai começar a acabar Porque estou passada Ela não precisava ter feito isso Ela não precisava ter humilhado com as pessoas Dessa maneira Ela não precisava ter feito isso com a gente Fazendo com que a gente se sentisse seres rastejantes Areia no deserto Pó Grilo Gritando no vácuo Mulheres Corte os pulsos Corte os pulsos Corte Eu estou com nojo Eu estou com nojo Rolou uma revolta no Holodun Eu estou vulcanizado Eu estou com nojo Revolta em cima Eu estou com nojo 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 Eu estou com nojo